Fala que eu sou o Leandro dos Santos com mais um vídeo no canal, 52 dias economizando o meu salário Olha aí que legal, ó, pra colocar o meu celular Olha aí, um negócio de aparelho de TV, de antena e um suporte pra celular Olha aí, ó, ficou legal pra caramba Olha aí 52 dias Eu precisava de um negócio pra colocar o meu celular enquanto fazia filmagem, olha aí Legal, né? Super bom de Durapox E eu trabalho de costureiro ainda Então é isso aí, pessoal, se inscreve no canal, deixa... Ative as notificações, cada vez que eu postar um vídeo novo Ou vai estar mandando direto pra vocês Valeu, galera Obrigada Até mais Tchau Tchau